Eu acho que eu já tô chegando perto da minha casa nova, que quem construiu foi o Llan Blocks E eu tô muito ansiosa pra ver como é que é essa casa nova Nossa, finalmente eu me mudei, aquela casa lá já tava enjoada, né? E parece, pelo que ele me disse, que a casa ficou super a minha cara, super fofa e super colorida Será que eu já tô perto? Deixa eu ver aqui Eu acho que é aquela lá Será que essa é a minha casa nova? Meu Deus, só pode ser só pelas cores Espera, tem um quadro meu lá dentro, então essa é a minha casa nova Meu Deus, deixa eu estacionar aqui minha moda Opa, meu Deus, só não posso quebrar a casa aqui já, né? Meu Deus, que casa mais linda Na verdade não é nem uma casa, é uma mansão E tá super linda, por fora é rosa e roxo, minhas cores favoritas Na verdade, eu amo todas as cores, né? Mas, roxo e rosa é uma das minhas favoritas Ai, meu Deus, eu vou entrar aqui Eu nunca entrei nessa casa, vai ser a primeira vez que eu vou chegar aqui E eu quero ver tudo Pera aí, eu não quero festa nenhuma Ai, que lindo! Aqui na entrada já tem um piano Corciano Corciano, ai, corciano é minha cor favorita E olha essas cortinas cor de rosa O vidro da janela é rosa também Meu Deus, que casa dos sonhos Olha só, aqui parece que é a sala E tem um quadro comigo e os meus amigos Eu sou essa aqui do meio, ó Ai, que legal, que legal Nossa, gente, tá super legal Olha essa sala, tá tudo colorido E olha o tamanho dessa TV Ai, eu acho que eu vou assistir um pouco de TV Assisti aqui o jornal Jornal do meio-dia, né? E eu não acredito Pera aí, deixa eu desligar aqui Pra não gastar luz, né? Ele colocou uns quadros aqui Eu não sei como é que ele conseguiu esses quadros meus Super fofo Vamos ver Ai, a cozinha Ai, tem eu aqui Nossa, essa cozinha tá muito fofa Sabe, eu tô com um pouco de fome Então eu vou aproveitar E já vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer Eu acho que eu vou fazer uma gelatina Deixa eu mexer aqui Olha essa cozinha Ai, meu Deus Eu nem sei qual que eu prefiro Sério, a minha cozinha antiga ou essa Eu tô gostando bastante da casa Deixa eu ver Ah, já tá pronta Não precisa nem assar Deixa eu colocar aqui Olha essa mesa Que linda Ai, meu Deus, socorro Sentei em um lugar sem querer Deixa eu pegar aqui uma porção Hum, que gelatina boa E essa casa tem três andares Então a gente tem que ir pro segundo Vamos lá Aqui, ó O elevador Até o elevador é colorido Meu Deus do céu Eu tô amando E vamos ver o que que tem aqui Hum Ah, o que que tem aqui? Olha Tem Olha o que que tem aqui atrás Tem uma piscina gigante Uma área de brincadeira Tem academia E tem uma baladinha Meu Deus, eu quero ver tudo isso Aqui é a garagem Tem uns quadros meus Nossa, deve ficar aqui ó Tomando sal na varanda De boa na lagoa E vamos ver Aqui é o que? Acho que é um quarto de visitas É, deve ser isso Ai, que fofo Eu amei Eu tô amando essa casa Minha nova aqui Ai, tem um quadro do meu Da Julia Manigal Que fofo E aqui É o banheiro Ai, que legal Que banheiro fofo, gente Nossa, tem dois chuveiros Meu Deus Dá de tomar banho aqui Todo mundo, né? E aqui O que que será que é aqui? Acho que aqui é o meu quarto Isso mesmo Ai, que legal Que fofo Olha essa cama Nossa, muito fofo Esse quarto E eu tenho um piano No meu quarto, hein? Tem um canto de estudos Que a gente não pode Deixar de estudar, né? Olha, deixa eu ler Um livro aqui Gostei desse livro Olha, minha inteligência Até aumentou, viu? Olha só Eu falei que a gente Tem que ler aqui E o que que é isso? Eu tenho um closet Eu não acredito Que eu tenho um closet Meu Deus Olha só Eu tenho um monte de roupas Agora Nossa Tô amando essa mansão E vocês? Vocês estão gostando Dessa mansão? Barra casa? É uma mansão casa, né? Terminamos aqui O segundo andar E agora Vamos para O terceiro Eita Pera Eu fui parar no armário Como assim? Socorro Fui parar no armário de novo Vamos para o terceiro andar Subindo Chegamos no terceiro andar Pera Olha, tem um quadro meu Aqui com várias Julias Mine Girls E aqui do outro lado Tem um quadro de unicórnio Ai, que fofo Um cantinho de brincar Ai, que fofo Tem um unicórnio Unicórnio Pandicórnio Ai, é o pandicórnio Que fofo Amei, amei, amei E aqui É um quarto branco Porque vai ser uma nova série Que é Construindo quarto de youtubers Então vocês podem responder aí Ou comentar o fixado Assim, ó Natasha Eu quero que você faça o quarto De tal youtuber E não precisa ser só youtuber de Roblox Tá bom? Que eu vou estar fazendo aí Em breve Nossa, que fofo Tem mais alguma coisa aqui no terceiro andar? É, acho que é só isso Por enquanto Pena que não dá de saída lá fora Ou dá Pera aí Deixa eu ver Acho que não dá de sair lá fora Ai, que pena Ai, eu amei essa casa Ficou muito linda E vocês? O que vocês acham dessa casa? Eu amei Ai, agora a gente tem que ver lá fora, né? Pera aí que eu cliquei errado Pro primeiro andar A gente vai ver como que tá lá atrás da casa Eu quero muito ver aquela piscina Parece que é muito grande Aqui Por onde a gente não passou? Ah é, vamos ali por fora Que eu não mostrei pra vocês Na verdade nem eu não conheço Então vamos conhecer juntos Olha aqui tem uns banquinhos Que legal Pera aí O que que tem aqui? Tem a lavanderia Nossa Olha que lavanderia bonita Cheia de máquinas coloridas Ui Deixa eu passar Lavar aqui o chão Me diga onde você vai Que eu vou barrendo Me diga onde você vai Que eu vou barrendo Vou barrendo Vou barrendo Vou barrendo Vou barrendo Ai gente Brincadeira E agora vamos conhecer aqui Nossa gente Olha essa piscina Eu vou Eu vou pular Sabe o que? Eu vou pular de roupa e de tudo Porque aqui Tá na chafanta Uhul Nossa Essa piscina é super rasa, né? Mas tudo bem Pelo menos Eu não vou me afogar aqui, né? Uhul Ai meu Deus Socorro, socorro Aqui tem umas cadeiras Nossa Tem uma rede aqui Eu vou ficar Acho que o dia inteiro dormindo aqui, hein? Só acho que eu vou ficar o dia inteiro dormindo Tem o churrasco Nossa Eu vou fazer um churrasco Eu tenho ideia de chamar a bananinha aqui pra um churrasco O que vocês acham, hein? E aqui o que é isso? A academia Ai, a academia eu não sou muito fã, né? Porque como vocês sabem Eu prefiro ficar aqui, ó Vida boa Relaxando A luz do sol Não é mesmo? E aqui vamos conhecer a baladinha Peraí, tem uma bola de futebol Uhul Ah, e tem um acampamento ali Vamos conhecer a baladinha primeiro Deixa eu fechar aqui Uhul, gente Olha essa baladinha Que top Nossa, vai ser muito legal De fazer altas festas aqui, hein? Altas festas E aqui, o que que tem aqui? Ai, que legal Tem um lugar Uma fogueira Pra gente fazer um acampamento Peraí que eu tô no lugar errado Acho que eu tenho que sentar aqui Olha, dá de a gente tocar Tocar violão na fogueira Ao pôr do sol Ai, gente Eu gostei muito dessa casa nova Eu amei muito Sério Tá muito fofa Ih, peraí Deixa eu chutar essa bola aqui Quando você tá com raiva Você pega essa bola aqui, ó E chuta É o quê? E, gente Olha, parece que tá já anoitecendo, né? Quatro horas da tarde E tá anoitecendo E como tá anoitecendo Eu acho que eu já vou preparar A minha janta Pra gente dormir, né? Porque essa vai ser a minha primeira noite aqui Então, de janta Eu acho que eu vou fazer Um hambúrguer, né? Já que a gente tá na casa nova A gente pode fazer alguma coisa diferente, né? Então, vamos fazer aqui um hambúrguer Cortando aqui E agora, vamos Cadê o fogão aqui? Olha, o fogão é rosa Ai, que fofo Tem um pandinha Que fofo Vamos gerar o hambúrguer Fazendo o hambúrguer Ai, calma Eu saí sem querer E vamos fritando o hambúrguer Vai fritando o hambúrguer Aqui tá pronto o meu hambúrguer Vou colocar aqui Eu vou começar um, né? Porque eu não tô com muita fome Assim e tal E parece que eu vou Molho de pimenta ali Eu acho que eu vou experimentar Eu não sei se aquilo é molho de pimenta Pera, eu acho que é ketchup Ketchup Eu vou colocar ketchup aqui Meu Deus, é pimenta É pimenta Socorro, 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 socorro Socorro Corre, Giovana Meu Deus, eu vou pular na água Eu tô pegando fogo Ai, socorro Tô pegando fogo Tô pegando fogo Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu tô pegando fogo Ufa Passou, passou Nossa Que susto que eu levei Meu Deus do céu E pessoal Vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like fantástico Se inscreva aqui no canal É isso E comentem aí também Se vocês gostaram Da minha casa nova É isso E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau